Música Olá pessoal! Hoje nós estamos aqui para fazer um vídeo super legal que ainda não temos no canal Que é o vídeo de rotina da tarde É isso aí pessoal Bom pessoal, vocês pediram muito esse vídeo de rotina Lá no meu Instagram que é Gabriela Underline, Ternura Underline Oficial E aqui no canal também vocês têm pedido muito vídeo de rotina E nós trouxemos aqui hoje a rotina da tarde E coloquem nos comentários se vocês querem mais vídeos de rotina E sugestões de vídeos que vocês querem aqui para o canal Nós arrumamos porque hoje nós vamos para o shopping Assisti o filme O Rei Leão E vocês vão poder acompanhar o nosso passeio Lá no shopping que nós vamos pegar um cineminha Então vamos lá Vamos lá Pessoal, nós já chegamos aqui no shopping, né Mami? Isso aí, nós já chegamos E agora nós vamos para o cinema para comprar os ingressos, né Mami? Então vamos lá Pessoal, nós já chegamos aqui no shopping, né Mami? Pessoal, nós já chegamos aqui no shopping, né Mami? Pessoal, o ingresso voltou, né Mami? Então nós vamos ter que ir em outro shopping, né Mami? Pessoal, nós já chegamos aqui em outro shopping Sim, vamos lá Pessoal, nós já chegamos aqui em outro shopping É, pedindo aqui o nosso lanche, né, o nosso almoço Isso aí, sim E nós já compramos o ingresso Você é nosso, pessoal? Sim Outro shopping Lotado, né? Porque hoje a estreia do Rio é um monte de lotado Muito, muito lotado, gente Mas a gente conseguiu os ingressos Ah, e tem outro shopping na Gabriela Colômbia Bem longe, né? Bem longe, mas você vai ver Agora nós vamos, eu vou almoçar, né? E nós vamos hoje Gabriel, custado, escolher um monte Esse aqui é o meu almoço Agora vamos fazer o agradecimento, né? Querido pai, obrigado por este alimento, senhor Nunca deixe faltar Nem aqui, nem em outros lares E obrigado por este dia maravilhoso Amém Agora vamos ao man... Sá No caso da Gabriela, vai lanchar e gostar A mamãe vai almoçar e a gente vai comer Nossa, mãe, querido, por favor Nossa, é muito bom Olha o lanche escolhido deles Cadê? É muito bom Experimentalmente especial Olha, peraí, vamos ver Um hambúrguer Minha hambúrguer Aí vai diferente Falei, o lanche de lá do McDonald's é assim Minha hambúrguer Olha, por favor Nossa, é muito bom Mais focam do seu também Ei, mas você pode fazer Se deixou isso nem mekan Aqui é como trocar Não, lá Päd właści Gustavo está amando, não é Gustavo? Mãe, eu acho que o seu demorou seis minutos para ficar rápido, não é? Está faltando quem, Gustavo? No nosso almoço? Papai, gente, sério, ele já está fazendo muita falta aqui, a gente querendo não ficar com ele, porque ele está trabalhando. Está trabalhando e as férias estão acabando, não é? E pessoal, você deve estar sentindo a falta do pai, né? Mas o próximo passeio, ele vai estar presente. Com certeza. Pessoal, agora eu vou praticar ele aqui e nós voltamos com você aqui depois. E esse pouquinho aqui, olha. E aí? E aí? E aí? Mãe, qual metálica? Achei, essas aqui são frutas. Mas essa daqui brilhando escuro. E agora? Aqui brilhando escuro, um trilhão de vezes. Pera aí, calma. Que isso aqui é? É metal. É essa? Tem metal. Aqui brilhando escuro. Mãe. Qual? Leão. Essa aqui tá linda. Essa aqui brilhando escuro. Você não vai mexer com ela no escuro? Não. Então... Só que tem cheia, tá? Mãe. Metálica ou com glitter? Com glitter. Eu vou levar esse aqui. Tem reserva? Eu queria. Tem que ter um azul. Tem que ter um azul. Ele é um de noção. Ai, mãe. Que brilhando metálico. É. Essa aqui, ó. Essa lá. O glitter. É. É a flaca aqui. Ai, ai, ai. Eu queria uma rosa com glitter. Gente, olha quanta slime que tem aqui, sério Olha só, tem de todos os tipos Tem essa, tem muitos tipos de pães, né, no caso Que são slimes promo Olha só Tem a massinha pula-pula, que é uma clay, né E olha só, tem neon, tem de tudo que é tipo Tem até um balde gigante de slime, olha só Muito grande mesmo E eu tô muito na dúvida em qual eu levo Que é essa daqui Eu acho que tem de todo tipo Tem com glitter Tem as clear Tem as normais Tem metálica Que é essa da metálica E eu não sei qual eu escolho Mas eu vou escolher ela com glitter Porque ela tem cheirinho Ai, tem aqui brilhando escuro Só que eu sinceramente tô com muita dúvida Muita mesmo Coloquem aí nos comentários quais vocês levariam Mas eu acho que eu vou levar a com glitter Gente, além de slimes Também tem, olha só que fofinho Esse unicórnio Tem muita coisa de unicórnio aqui E é de paetê, ela muda de cor Fica assim Rosa holográfico ou holográfico É muito bonito Olha esse Esse aqui é totalmente holográfico E ó Fica branco Muito lindo E tem esse big aqui gigante Tem os pequenos e os médios Gente, eu amei Muito lindo Gente, o Gabriel morra pro olho do bicho Olha aqui É muito fofinho, gente Olha Tem muito, muito, muito Tem até dinossauro Pra meninos também E gente, eu já decidi Eu vou levar essa aqui na leca aqui Que ela é neon Com glitter E ela tem cheirinho Eu amei ela E esse glitter rosa aqui Pessoal, agora eu vou mostrar Que a gente faz um frango pra vocês Não morre Pessoal, agora eu vou mostrar Que a gente faz um frango pra vocês Não morre Bom, a mãe dá a pipoca Pro cinema, né? Não é? Olha lá A mãe também Esse é o contador de nós que eu comprei É muito lindo É só o que não faz Pessoal E sneakers Desses pequenininhos Que a gente achou Balacines, né? Não pode comprar Vários balacines Uh, eu já gosto muito E bom, pessoal Tudo é pra comer no cinema, né? Menos com o comprador de balsa E também que nós compramos Também não é pra comer no cinema E slime Gente, olha aqui Lá que linda Lembra que eu falei Se você está na dúvida Escolhi essa Vamos abrir agora Não sei como é É uma pane, né? Na verdade É uma slime pronta Eu pensei que tinha cheiro de fruta Eu estava falando aqui, ó Cheiro de fruta, mas Não é cheiro de fruta, não Não é cheiro de fruta Mas acharam muito forte Mas acharam muito forte Mas acharam muito forte É igual e igualmente Mas agora vamos lá pro cinema, né? Pra gente não perder o horário Vamos lá E depois Por enquanto Chegar a supera Com o próximo Mais textura Que é só Nós estamos Vamos lá É um problema. É um problema. Daqui a pouco começa. E a fila está em todo. A gente vai pegar a fila de pedras. É. E a reserva. Gostam de slide? A dança dela é slide. Ela vai levar. Então dá fila. A fila da pipoca. Sim. Vamos pegar um. Vamos lá. Um profilo aqui. Olha gente. É para a calada? Onde? Está aí. Está aí? S4. Ele é quanto? Ele é... Dá para comprar dois. Esse aqui ó. Saudadinho. Mas agora eu vou comprar esse aqui. Dá para comprar esse aqui também. Olha. Esse aqui foi o melhor. Aquela mãozinha. Qual? Ela é quanto? Eu vou comprar um. Pode levar esses três? Pode. Eu vou comprar um. Eu vou comprar um. É. Agora é o do Gustavo. Ele é quanto? Ele é... 4... 5. Esse aqui ó. Saudadinho. Mas agora eu vou comprar esse aqui. Dá para comprar esse aqui também. Pode ver. Minha mãe está um real. Para mim esse aqui foi o melhor. Aquela mãozinha. Qual? Ah! Ela é quanto? Ela é quanto? Ela é quanto? Eu vou comprar um. Mas eu posso levar esses três? Pode. E eu vou levar. Mas eu vou levar um também. Porque eu não soubeu. E esse aqui? Agora é o do Gustavo, né? Aqui é. Pessoal. Mas vamos comprar mais umas coisinhas. Do Gustavo dessa vez, né? É. Sim. O Gustavo, né? Porque... E o meu que estava faltando. Ainda R$2,00. Aí eu comprei essa mãozinha de brindal. Ele também comprou. E ele vai mostrar que ele acaba sem. Porque ele estava sem. Mas nós passamos lá depois do filme, né? O filme já acabou. Gente, o filme foi incrível. Eu amei. Eu amei. Gente. Muito oral. Eu recomendo para vocês. Assista. Porque é muito legal. Aí faz assim e pega. É muito legal. Eu também. Tá? Cadê a Minhoca? Aqui, ó. Cadê a Minhoca? Cadê a Minhoca? Cadê o Fenchon? Cadê a Minhoca? Cadê a Minhoca? Cadê o Fenchon? Vem. Gente, é bem legal. Eu gostei. É toda molinha. Mas então como é que tem calma ali? É... Tá, vai. Mostra aí. Como é que tem que eu gosto? Vem no suco. Não é bem legal. Olha, eu acho que não. Ai, gente, o que tá não? Tá. Não, gente, agora, para o nosso pão, vamos ver, vamos ver que é de montar. Ó, já podem ver que é de montar. Tá bom, ó. Gente, é muito legal. Ó. Tá bem molinho? Olha só que olhado. Ai, parece slime. Nossa. Muito toque. Olha. Soldado de Roma. Que toque. Que toque. Mas tá. Nossa, só bate em mim. Aqui, ó. Tem como tirar isso aqui? Não. Capacete? Não. Acho que tem, ó. É meio solto. Não. Eu acho. Tchau de cima, ó. Peraí, deixa eu colocar aqui. Eu vou fazer um... Tchau, doaí. Faz o minuto. Tchau, doaí. Tchau, doaí. Tchau, doaí. Ah, mas não. É aqui, né? É aqui, né? Ah, não. Ah, tá, tá legal. Gostei. E aí, não, senão abre a mão. Pessoal, olha aqui ele. Agora vamos para o meu último. Este aqui. Eu resolvi comprar o salho do outro, só eu tenho uma bicha. Cada um saiu com uma lembrancinha. Sim. E também tem etiqueta. Etiqueta de retorno. Então pessoal, foi esse vídeo do nosso vlog aqui de hoje, né? Foi super legal, eu amei vocês. Eu também, eu também. Eu também. E então pessoal, foi esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Siga a Tati, deixa o seu like, inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar contente de todas as novidades aqui do canal. Um beijo. Um abraço e a Zorinha para a Bó para vocês. Um beijo. Um abraço e a Zorinha para todas as novidades. Tchau. Tchau.